Bailarinos de várias partes do país se reuniram neste fim de semana em Petrópolis, na região serrana do Rio, para o 11º Festival de Dança Sacra. Com as sombrinhas coloridas e a alegria contagiante destes bailarinos, fica fácil descobrir de onde eles vieram. Foram mais de 2 mil quilômetros de Recife a Petrópolis, tudo para mostrar o jeitinho nordestino de evangelizar por meio da arte. A gente fez um misto da cultura do Nordeste, um pouco de ciranda, um pouco de coco e a maioria de frevo. E o festival seguiu neste ritmo mais de 600 bailarinos de várias partes do país e as melhores coreografias de jazz, clássico, dança contemporânea, dança de rua. A gente quer trazer através dos movimentos que tecnicamente são os mesmos que os movimentos seculares, mas que é trabalhado coreograficamente com uma intenção de evangelização. Todos os movimentos estavam sob os olhares de um grupo de jurados. Os quesitos, evangelização, técnica e desenvolvimento da coreografia. Isso precisa estar tudo numa harmonia. A gente busca dizer para todos que o nosso centro é mostrar o Cristo. Movimentação no palco e também aqui nos bastidores. Enquanto alguns se apresentam, outros bailarinos se mantêm aqui nesta área, bem ao lado do palco, tentando controlar a ansiedade e o nervosismo antes das apresentações. Vai dar tudo certo? Vai, vou dançar agora. E como deu certo, mas se restasse dúvida, era só ouvir a reação da plateia ao fim de cada apresentação. A gente traz para dentro do palco essa espiritualidade. Para que num olhar, num sorriso, em cada gesto, as pessoas sintam que não é só um corpo que se movimenta, mas que dentro da gente tem um Espírito Santo que se move, é esse Espírito Santo que a gente quer passar. A gente traz para dentro do palco essa espiritualidade.